Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Iber! 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 Eu amo essa cultura De improvisação Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Iber! Uou! 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 Primeiramente que Deus me guarde No vale da sombra e também lá da morte Pra quando eles me verem aqui Entenderam que isso é pra paro Nunca foi sorte Nunca foi morte Mas eu nunca fui a pessoa mais forte Mas eu tenho a fé de voltar na norte Até porque eu também tenho sede Eu também construí a rede Quero beber desse pote Porra! Isso que é foda Não é fazer ataque Eu tô cansado de atacar MC Até porque faz um tempo que eu tô assassinando Faz pouco que eu tô Me debruçando aqui Até porque fazer rima Sempre foi sentimento E quando é sentimento Nunca vai sucumbir Porque se é assunto É sentir Eu tô sentindo muito Só que hoje vou sentir luto de ti Tudo bem você pede para Deus Que ele te proteja nas sombras Então deixa eu explicar Mas hoje tá de noite Ou seja, se o flash acabar Vai ser muito fácil de debrulhar Né não? É só ir pela lógica Mas tudo bem Você tentou fazer um ataque Tanto quanto que indireto Eu percebi sua estratégia de início Mas sou mais esperto Pois questão de sombra Eu tô mais pra Chica Mario Vou fazendo essa rima Que é nessa levada Se eu fizer um ataque Você não vai conseguir responder Igual no Google Vai aparecer resposta não encontrada Então Por que você não faça isso? Porque eu posso replicar sua estratégia E fazer algo muito acima do normal Pra você ver que diferente de você Eu não faço a média Entendi Aê, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas da Lili Faz muito barulho Diferentemente barulhos Pra quem gostou das rimas de Breno Vocês Brenos 1 a 0 e tudo que vai Volta! Que b****! Mas você tá perdido na pessoa Que b****! Tchá 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 Aê, família Tchá 7 Tchá 7 Tchá 7 Tchá 4 Tchá 7 Tchá 7 Batalha dos estudantes, todo mundo ama Eita caralho, entra desgrama Batalha dos estudantes, a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Rimas em 3, 2, 1, tempo O cronômetro gira e começa, a brinuz já inicia fazendo a sua morte Porque sabe que rimando agora é o rimabeça Pra matar suas rimas que são todas de suporte Não olha no olho do ponente, eu sei da estratégia Que sabe que eu desconcentro Mas não é questão de postura, nem outra parada Mas cê sabe eu não me ausento, não faz sinal de negação Porque é minha vez, cê tem que entender que eu respeito a sua E quando eu faço vai virar freguês Até porque cê não representa nessa rua Semana retrasada, cê já perdeu, cê já viu qual que é Sabe que rimando agora eu não tô a mesmo A mesmo, não mudou a estratégia, então o resultado vai ser o mesmo Não vai ser o mesmo, faço sinal de negação Mas ao mesmo tempo eu sigo te escutando A diferença é que por eu tá ouvindo Não quer dizer que eu tenho que tá concordando Essa que é a parada Quanta fita cê falou que não dava pra encontrar resposta Eu falo pra cê A diferença é que cê procura no Google Que eu falo na hora vira um TCC Porra, deixa até mim, cê é fita Com certeza a resposta não encontrada Até porque cê procura no Google É a diferença, ela é de decorada Mas há ninguém diferente Pois eu venho com a rima mais brava Não encontra nada no Google Coisa eu faço na hora, a rima é macabra Não é filme de terror, cê falou de Bussolá Ou até falou de tempo A diferença é que o Cronos tá no meu bolso Agora é o Brenos, até que eu me lembro Terceiro! 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 O Brenos começa, certo? Duas rimas quatro vezes de cada Porra D oldestos 500 Ai caralho, ô o máximo! VQUENDI Consultor Mano pra Carai! Leg warehouse! Aqui! Tipo assim, ó Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grinda hiper, 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 hiper. Tu ama essa cultura de improvisação, barulhos ao caldeirão, barulhos ao caldeirão, hiper. Oh, 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 oh. Aí. Ah, ah, ah. Ei, yeah. Ei, freestyle em três, dois, furou, e vou. Você é tipo um, TCC, passo na sessão, então, pra sua derrota chama a apresentação. Sua rima não é gastativa, minhas rimas são balas com a travessão, redação dissertativa. Essa que é a diferença, não é uma comparação. Você falou até pra mim fazer uma digitação, mas eu te mostro aqui como orador em refrão. O que eu faço de ditado, acerta a sua oração. Não acerta a minha oração, deixa eu te explicar. Tô atrás dos teclados em outro sentido, eu sou o Frank Aguiar. Cê não entendeu? Gosta essa rima. Cê se fudeu? Caiu do ninho. Eu sou o Frank Aguiar, que estou a guiar meu caminho. Oh, está a guiar seu caminho. Esse verso aí foi mó clichê. Teclado memo, tecla C, CTRL V. Essa aqui é a parada, comigo não se mete, né? Contração, CTRL V, mas na tua cara é só delete. Mas aqui, né? Essa área eu faço. Esse é o pro CD. CTRL V, CTRL C. Estão todos CTRL C. Cê não sabe o que? 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 Até porque vai tomar morro lírico sua sequela. Questão computador, mas tô quebrando e abrindo janela. De repente cê falou e pareceu logo assim. Cê falou essa avatar é mais pra mim, não é ruim. Minha voz já me ensinou desde quando era mirim. Cê guerreiro ele é diferente, pode vir aqui com a mim. Desgraça. Cê guerreiro é linha de frente, mas calma porque pra isso te faltou bala no pente. Cê tá em outro posicionamento, é instantâneo. Tá vendo de cima é um sniper, cê vê minha cara e ainda atinge meu crânio. Realmente sabe o que faltou? Foi bala no pente, pois Lili é amazona, minha arma é diferente. Isso que cê não entende, a rua é nóis. Eu não preciso arma, minha garganta é minha voz. É isso. Terceiro round certo, voto contente e com vontade, pra um só. Quem gostou das rimas do Breno só faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Lili. Barulho pra Lili aí mano, cê é louca. E aí internet, eu sei que eu sou nervoso, eu vou controlar essa porra. Vai dar hate na tua mãe. É isso mano, se você cola em batalha e fica hateando os outros, falando grossa, ô mano, perde seu tempo não mano. Dá mó bad em nós essa porra aí.